Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Bernardi, eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar um pouco sobre doenças inflamatórias intestinais. Então este vídeo é para você que é um paciente que tem o diagnóstico de alguma doença inflamatória do intestino, mas também para você que se interessa pelo assunto, quer entender um pouco mais ou conhece alguém que tem o diagnóstico de alguma dessas doenças e você pode compartilhar este vídeo depois. Já vou adiantando, se você gostar dessas informações, não esquece de deixar o seu like, de curtir esse vídeo, compartilhar ele para que outras pessoas tenham acesso a essas informações e para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, você será muito bem-vindo, está sendo convidado a se inscrever, isso é bem importante para mim, vai fortalecer aqui o meu trabalho dentro do YouTube e eu vou gostar bastante se você fizer parte aqui da minha comunidade, do meu canal. Bom pessoal, eu vou começar falando um pouco sobre a minha experiência, a minha vivência dentro deste assunto, as doenças inflamatórias do intestino. Eu comecei a pesquisar, a me interessar sobre este tema, ainda na minha especialização na área de nutrição clínica, aonde eu desenvolvi uma pesquisa bem grande na área de nutrição e doença de Crohn, tá? E aí depois, no meu doutorado em saúde, eu tive a oportunidade de me aprofundar nesse assunto, tive o contato mais próximo com pacientes que têm o diagnóstico da doença de Crohn, conheci estes pacientes, convivi com eles por um bom tempo, conheci a alimentação destes pacientes, as dúvidas que eles têm e também pude perceber os medos, as angústias, as dores que eles passam devido à doença, certo? Bom, então a gente pode começar a entender o que são essas doenças inflamatórias intestinais. As doenças inflamatórias do intestino são doenças autoimunes, são doenças que têm como característica principal a inflamação crônica, que vai atingir o sistema digestório destes pacientes. E aí existem dois tipos principais de doenças inflamatórias intestinais, que provavelmente quem está assistindo esse vídeo já deve ter ouvido falar, que são a doença de Crohn e a colite ulcerativa. Existem algumas diferenças entre uma doença e outra, mas uma das principais diferenças entre elas é a região, a localização que essas doenças acometem no trato gastrointestinal. Então, quando a gente fala em colite ulcerativa, é uma doença inflamatória do intestino que acomete principalmente a região dos intestinos, principalmente a porção final do intestino delgado e a região do cólon ali do intestino grosso. Quando a gente fala em doença de Crohn, a doença de Crohn é uma doença que pode acometer qualquer local do trato gastrointestinal. Então, desde a boca até a região do intestino grosso, o paciente pode ter essa inflamação crônica presente. E aí, pessoal, o que a literatura nos traz em relação ao que causa essas doenças? Não existe uma etiologia, uma causa muito bem definida, segundo a literatura científica. Mas o que se sabe e o que vem sendo bastante estudado é essa interferência de algumas alterações genéticas que podem levar ao desenvolvimento dessas doenças. E nós também temos uma interferência muito grande do estilo de vida, de fatores ambientais. Por exemplo, se você leva uma vida muito desregrada, então você tem uma alimentação que não é saudável e você segue essa alimentação por muito tempo, consome alimentos muito gordurosos, alimentos fritos, ingere muita bebida alcoólica, tem o hábito de fumar, consome muitos alimentos processados, ultraprocessados, aqueles alimentos ricos em açúcares, tudo isso contribui ou pode contribuir sim para o desenvolvimento de uma doença inflamatória do intestino. Se você não tem o hábito de praticar exercícios físicos, como eu já falei, a bebida alcoólica ou cigarro, tudo isso pode também contribuir para o desenvolvimento dessas doenças no seu corpo. E aí, pessoal, é bem importante que os pacientes que têm alguma dessas doenças procurem um acompanhamento médico, porque o médico, ele vai orientar o paciente quanto ao melhor tratamento medicamentoso para controlar essa inflamação crônica. E esse é o grande problema, né? O controle dessa inflamação crônica, porque se o paciente, ele não tem este controle, ele não toma os medicamentos certos, provavelmente ele vai sofrer muito, né? Muitos pacientes reclamam de dores, muitos pacientes têm diarreia, em casos mais graves a gente pode notar diarreia com sangue, outros casos podem relatar obstipação, que é o intestino preso, tá? Nós também podemos presenciar o desenvolvimento de fístulas na região arterianal, com a doença de Crohn, né? Por exemplo. E também algumas manifestações extraintestinais, aí a mais comum é até anemia, né? Anemia ferropriva, que é anemia por deficiência de ferro nesses pacientes, tá? Então, volto a dizer, o acompanhamento, a orientação médica e de medicamentos adequados, ela é muito importante para controlar esse processo inflamatório crônico. Fora este acompanhamento médico e medicamentoso, o que é de extrema importância também, e que os pacientes precisam ter a ciência, é um acompanhamento psicológico, em muitos casos, e um acompanhamento nutricional, né? A alimentação também vai ser muito importante nesse processo para manter esse paciente em estado de remissão, né? Um estado onde a inflamação no sistema digestório, ela não se encontra ativa, né? Ela se encontra mais controlada, tá? A nutrição, a alimentação equilibrada e saudável na vida desses pacientes também vai permitir que esse paciente não venha perder tanto peso, não entre em estado de desnutrição, tá? Se mantém ali em remissão, como eu falei, mas quando o paciente entra na fase ativa da doença, de inflamação ativa, uma alimentação bem orientada por um profissional capacitado também é de extrema importância, tá? Bom, se você não viu ainda o meu vídeo que eu gravei falando sobre alimentação na doença de Crohn, eu te convido a ver, é um vídeo onde eu falo um pouco sobre esses alimentos que o paciente, ele pode consumir, né? Eu acho que essa é uma das grandes dúvidas, o que eu posso consumir, o que eu devo consumir, tá? Então eu te convido a ver esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações, se você gostou, deixa o seu like, se você tem alguma dúvida em relação à doença, também te convido a deixar o seu comentário aqui embaixo.